Bom, mas aí, voltando aqui, o Eunício Oliveira foi para o Twitter falar do Ciro Gomes, disse que viveu a vida na Babesca, a base de fundo partidário, e que o Eunício conta que arrematou, que o Ciro colocou apartamento para cobrir uma dívida judicial, o Eunício arrematou o apartamento, e o Ciro não teria saído, e ele está ameaçando o Ciro com ordem de despejo, em meio à campanha presidencial. Carlos Maza, o que você achou desses tweets aí? O Ciro que teve decisão judicial também em outros processos em que ele está envolvido. Recentemente, agora, essa semana, o Ciro foi condenado a pagar 20 mil de indenização ao Eunício por ter chamado ele de cachorro mentiroso, numa entrevista lá em 2016. O juiz disse que essa fala ultrapassou muito o limite de liberdade de expressão, por um ataque à honra, e também não contribui nada ao debate, não sei o quê e tudo mais. Cachorro mentiroso teve outro termo que ele usa também. Eu acho que era picareta um termo. Eles têm esse histórico longo de ataques um contra o outro e processos um contra o outro. Se eu não me engano, o Eunício já venceu dois processos. O Ciro já venceu também vários. Agora, o Ciro começou a atacar de volta depois. O Eunício entrou com dezenas de processos, mais de 40 ali em 2014, e o Ciro ficou meio que levando isso, não entrou com nenhum naquela época. Aí, depois de alguns anos, acho que talvez ele viu os processos lá de 2014 saindo decisões, aí o Ciro começou a contra-atacar e entrar. Então, por isso, ainda não tem nenhuma decisão favorável. O Ciro pode aparecer, porque ele começou a contra-atacar tardiamente. Mas é essa história. Se tem algum processo de ordem de despejo, o Eunício ainda não entrou oficialmente, não tem nenhuma nova movimentação. É, ele disse que vai entrar. O judiciário. Exatamente. Entre os dois ainda não tem nada. Eu estava acompanhando isso de manhã, já acionei lá o pessoal do tribunal, qualquer novidade. Mas é isso, é mais um episódio nessa novela, que ainda vai durar muitos anos, porque tem processos que foram apresentados agora, um mês, dois meses atrás. Então, esse negócio não vai se resolver tão cedo. Lembrando que, em 2014, o Eunício tinha processos contra o Cid também, ou contra o Ivo. Era um dos irmãos. E quando... Acho que era o Ivo, na verdade, me consertando aqui. Mas, quando houve aquela pactuação com o caminho da aproximação, o Eunício tirou os processos que ele tinha contra um dos irmãos. Mas o do Ciro, ele não. Manteve todos. Pois é. Vamos ver o que vai sair desses processos aí. Realmente uma briga antiga. Eu só vou aí fazer um desagravo, porque aí, sem entrar aí, ofensa, Eunício, Ciro, quem tem razão e tal, enfim, o que quer que seja. Eu acho que usar cachorro para xingar alguém é uma incompetência muito grande, um dos seres mais incríveis que existe. Então, cachorro não é xingar alguém. Você sabia que o Ciro se justificou no processo que ele não estava chamando ele de cachorro para xingá-lo? Ele disse que cachorro era no sentido de que ele ficava repetindo, como se fosse latido mentiras. É a justificativa que foi apresentada. Agora, tem uma outra coisa também, Érico, que eu acho... Só para comentar, aproveitando que a gente está entrando no mérito. Eu acho que com divergências políticas à parte, é claro que tem também um rancor aí, tem uma questão aí da disputa política e tudo mais. Mas eu acho que o Eunício exagera muito. Eu acho que não é dessa forma que se cobra um aluguel, que se expõe dessa maneira. Cria uma situação bem complicada. Até na hora que ele for exigir isso na justiça, se ele for, ele vai ter problemas, porque ninguém pode expor publicamente, humilhar um devedor por causa de vítima. Seja inclusive danos morais, claro, enfim. Isso já está pactuado na questão de contrato do direito civil brasileiro e da forma como o Eunício faz, ele perde totalmente a razão. Mas isso aí, mais do que a questão jurídica, é um gesto político. Até porque o Eunício segue estando no discurso do Ciro permanentemente. E eu acho que essa é a questão. O Ciro, ele tenta se estabelecer como, nesse debate nacional do momento, principalmente nessa polarização louca que a gente está vivendo, entre bolsonarismo e petismo, lulismo e tal, é com um equilíbrio. A pessoa que vai pacificar o país, como ele está dizendo. Eu acho que tudo bem, nós estamos falando de um adversário político, uma pessoa que ele ataca e tudo. Agora, eu acho que não casa. Essa forma como ele ataca os adversários não casa com uma ideia de alguém que a gente vai entregar a missão de... Eu acho que prejudica o discurso dele. É, eu acho que o Ciro, eu acho que ele tem várias qualidades como político, mas a de pacificador e conciliador que ele tenta apresentar, acho que não é a maior delas, não. Mas deixa eu trazer aqui algumas participações. Júlio Castro, de Ciro, é o...